Oi gente, meu amor platônico tá chegando, mandou mensagem nessa hora, só faltava a vaso vazia, mas ele tá já tá limpinho o fogão, ele vai chegar, daqui a dia eu vou fazer uma torta de frango, uma delícia gente, eu amo, minha prima me ensinou, é muito gostoso, vou fazer pra vocês verem, gente, um beijo muito gostoso, ele é tudo forte, sabe, ai, que abraço, minha amiga, você tem que ver o sorriso dele, ai, a gente vai ficar excitado, eu não aguento, eu não aguento, eu tô meio tremendo, gente, é porque eu não aguento, ai, tem que mostrar pra vocês, vocês vão ver, tá, eu vou filmar, né, o povo quer te ver, tá, quer te conhecer, você é gostoso, você beija bem, beijão, amor, eu sei que você tá vendo esse vídeo, vem logo, é sério, é sério, tá, ó, tô falando pra você, acaso, tô falando pra você, acaso, tá, ó, tá, ó, tô falando pra você, acaso, tá, ó, tô falando pra você, tá, ó, tô falando pra você, técnico, como você vai chegar, aí, vem logo, tá, ó, tô falando pra você,